Fazer um comparativo de sonoridade entre as duas, claro, o NX8 tem duas torres, então vamos ligar só uma torre para ficar mais, para ficar aparelho, né? E a Philips, a única que fez o modelo de duas torres, left to right, esquerda e direita, infelizmente nenhuma outra marca conseguiu chegar aos pés, nem uma torre individual, que dirá ter um sistema com duas torres, né? Vamos botar lá para ouvir a sonoridade, né? Botar funk, que é o melhor aqui 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 A gravação dela não é tão forte, né? Ele rende bem mais, funciona mais Agora vamos ver mais e mostrar a sonoridade Como eu já mostrei, as duas são mais ou menos parecidas Porém, porém, a qualidade e o grave do NX8 é outros 500, né? Tá todo o volume ali Agora vamos fazer mais e vamos fazer mais e vamos... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí pessoal, os dois agora eu coloquei e não estava no volume máximo, eu mais ou menos botei os dois perto do volume máximo, Mas pra nós ter uma noção de sonoridade entre elas Grave, médio e agudo Então aqui é um gravão mais seco Né, então numa área externa Se botar totalmente externo Que dificilmente canalizar sempre no salão de festa Dentro de casa, aqui manda bem melhor E a qualidade do áudio aqui Mais seco, então numa área bem externa Que vai gravar um pouco mais longe Porém a qualidade e o gravão Sem falar que o Philips tem duas torres Né, então se botar outra torre Aí não, mas tem que ser parede Uma torre e uma torre, né Então agora nós vamos botar um volume máximo Nas duas aí